Polícia Militar identifica suspeito de assalto. Uma panificadora foi alvo dos bandidos. Só que antes eu tenho um recadinho pra você, veja só. Marmitex da Ivonete. Atende eventos, festas e empresas. Ligue e faça a sua encomenda. Gás e água Bandeirantes. A entrega mais rápida da cidade. Marmitex da Ivonete. Comida saborosa todos os dias. Gás e água Bandeirantes. Preço especial de portaria. Nesta sexta-feira, dia 7 de julho, ocorreu um assalto à mão armada em uma panificadora que fica na rua Comendador Coelho, no bairro Jardim Magnólia, na cidade de Monte Santo de Minas. Segundo a vítima, um homem, utilizando uma blusa de moletom com um revólver calibre .38, chegou ao estabelecimento comercial, anunciou o assalto, levando aproximadamente R$ 100,00 e fugiu em seguida. Os policiais estiveram no local e, diante as características do suspeito, iniciaram então o rastreamento ao rapaz. Os policiais tiveram informações de que um homem havia passado correndo nas proximidades e descobriram o nome deste rapaz. Eles foram até a casa dele. Segundo a família, ele teria saído em seguida. Após trocar de roupa, ele saiu em um táxi e não foi mais localizado. Os policiais, a família conseguiu, passou para os policiais a roupa que o rapaz estava, confirmando então que ele teria cometido o assalto, pois as roupas são as mesmas que foram utilizadas no crime. Ele não foi localizado, por isso ele não foi preso. Wellington MacGyver, Profissão Notícia. Legenda Adriana Zanotto